Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire. E galera, hoje dia... vamos ver qual dia que eu até esqueci... dia 9, mas só que esse vídeo vai ser vinculado dia 10 de janeiro, mano. Então já tá aqui o novo banner da grande final da Copa América, que vai ser dia 11, né? Ou seja, amanhã, a partir das 2h30 da tarde, tá? A gente vai estar lá torcendo pelos times brasileiros. E esse banner aqui diz bem isso, né, mano? Laude, Corinthians e PEN vs a Latam. Latam é os outros times da América Latina, mano. Aí tem a Argentina, tem México, tem vários times ali. Eu só lembrei desses dois agora, mas tem vários outros times, mano. Fala, não me diga! Então vai lá no YouTube aqui, Free Fire Brasil YouTube, tá? Vai estar o link aqui na descrição. Se inscreve lá e ativa as notificações pra você não perder a grande final da Copa América, mano. Vamos lá, vamos ver o que mais. E o novo modo, cara? Lâmina Fatal já chegou, já joguei com uma partidazinha. Que modo insano, mano. É muito grande. Primeiro, é muito grande. São 16, são quase 20 minutos pra você matar esse cara aqui, mano. E o que você ganha? Você vai ganhar essas caixinhas aqui. E dentro dessa caixa vai ter vários outros brindes. Incluindo, talvez, ele você consiga pegar essa máscara. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que mais tem. Oferta da Copa América. É gíria da sorte. Beleza, galera. Vamos aqui. Aqui está ele aqui, ó. Modo Lâmina Fatal Santuário da Lua, mano. Ele só dá de ser jogado em squad, não dá de duo nem solo. Se você entrar aqui, você vai entrar em squad aleatório, né? Ou você pode formar seu squad. Eu aconselho você a entrar com o squad formado. É mais fácil vocês conseguirem eliminar ele. Agora eu joguei. Eu demorei uns 20 minutos pra conseguir matar aquele samuraisão, tá? Deixa eu só, antes de eu começar aqui, galera, deixa eu ver se tem aqui na loja. Vamos ver aqui a questão da loja aqui. Vamos ver se mudou, se já chegou um novo cubo, mano. Ainda não chegou, não. Peste, tarará. É o Dunk Master. É uma das opções que pode vir aqui, igual eu falei no último vídeo, né? Dunk Master. E talvez também é o Titã, né? Que ainda não está aqui também, né? Pode ser que venha ele também. Fragmento de cubo, beleza. Aqui também ok, ok. Aqui não mudou nada, ainda está as mesmas coisas. Por enquanto, só isso aqui. No momento da gravação desse vídeo. Pode ser que depois aí apareça. Eu vou mostrar pra vocês aqui no cofre, cara. Eu já peguei uma caixa daquela. Já vou abrir logo ela aqui de começo, pra vocês verem o que que vem. Essa aqui é a caixa, tá? A caixa do guerreiro. Abra pra ganhar recompensas incríveis. Então já vamos abrir essa primeira... Mano, o que que é isso? Ô decepção! Veio o que? Veio o mapa do tesouro, scanner e um emblema, mano. Mas vamos entrar lá no modo dela. Rapidão, quando está entrando no rápido, porque todo mundo está jogando esse modo. Então vamos ver se tem alguém aqui pra gente chamar. Não tem ninguém, então a gente vai entrar a si mesmo. Lembrando, galera, que vocês têm que jogar também o Contra Squad, cara. Pra vocês conseguirem pegar ali aqueles emblemazinhos, né, mano? Ó que legal. Entre no santuário. Aqui esse pedaço aqui é tipo como se fosse o lobby, né? Aí você tem que correr pra cá e entrar aqui no santuário. Quando você entra aqui, e aí vem o bichão aí, ó. Recuhe agora. Esse lugar não é para os fracos. Ihuuu! Então bora, meu filho, senhora. Esse cara aí, cara, é um Hayato. Pelo menos é o que a menina fala quando a gente termina de matar ele. Eu vou deixar no modo automático. Não sei se é bom deixar no automático, mas eu acho mais prático aqui. Às vezes, dependendo da arma, é mais prático, mano. Eita, lá vem ele pra cima de eu. Corre pra cá. Vamos ver pra quem que ele vai atacar. Ele atacou o doidão ali que ficou vacilando ali. E tome, tome, tome. Ou a armazinha ruim, mano. Essa M14 aqui é uma maravilha de ruindade. Ó, aí você tem que tentar... Eu aconselho você a tentar dar só capa. Mano, essa arma tira pra caramba, velho. Quando tá no capa, hein. Ó lá, ó. Vamos lá, vamos lá, vai, 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 vai. Eita, nossa. Leve ele pra cima. Ah, não me acertou ainda. Oi. Não me acertou, vai me acertar, lindo. E, galera, quando você... O ruim desse modo é que você não tira a arma pra mão. Você tem que vir nesses lugarzinhos aqui, ó. Que se chamam santuários aqui, ó. E aqui você vai e clica aqui em meditar. Ó. E agora você recupera a sua vida, tá ligado? Ó, recuperando. Recuperando. E assim você vai recuperando a vida, mano. Legal. Eu aconselho também você vir aqui com a Kelly, velho. Eu tô sem a Kelly. Nossa, ela vem desgramada pra mim, ó. Só que eu acabei de recuperar a minha vida aqui. Que bicho chato. Vamos ver. E ali em cima tem o placar. Igual eu tinha naquele outro modo lá. O modo de jungue lá que tinha. De novo? Nossa. Crespo, ó. Me matou. E aqui tem o placar, ó. 3.3, 3.8. E assim você vai ir. Agora eu tenho uma arma decente. Eita. Tinha não. Desgramado. Sai de perto de mim, nojento. Isso. Vai atrás de outro. Vai atrás de outro. Deixa eu. Um é que não dá de você correr com... Ó. Toma, toma. Corre, corre, corre. Ai. Quase me pegou. Corre, corre. Toma, 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 toma. Bora, bora. Corre, corre, corre. Recarrega e corre. Calma, cara. Dorei na cabeça. Dorei queima a roupa. Bora, bora de novo. E ali em cima tem a vida dele. Tá vendo ali, ó. Vezes 5? Quer dizer que ele ainda tem 5 vidas ainda. Agora vezes 4. A gente já conseguiu tirar um. Eita, nojento. Sai, despegando. Sai. Sai. Olha só, que caciu isso. Ainda tem 4 vidas. Estou com 10.4k. A 12 zona fez um efeito no estrago. Oh, my goodness. Olha só. Bora, bora. Pega, 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 pega. Pega só na cabeça. Só capa. Só capa. Só capa. Só capa para fazer vocês pontos. Da terceira vida em diante dele, ele vai começar... Ó, escureceu tudo. Agora, galera. Aqui é você correr para o santuário. Você corre para esse santuário aqui, ó. Esse que tem essa cúpula branca. Tá? Aí você corre e foge dele. Ah, gente. Você consegue ficar atirando ele. Vou aproveitar para recuperar a minha vida. Se ficou fora, velho, ele mata todo mundo. Olha lá. Ele matou os 3, ó. Se matar os 4, vai recomeçar tudo de novo. Ai, caramba. O cara parou na minha frente. Se ele matar os 4, recomeça tudo de novo. A vida dele volta tudo do zero, tá? Então, não deixa matar os 4, velho. Muito importante. Fuja. Se você ver que ele vai matar todo mundo, porra. Opa. Corre, 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 corre. Ó, ele já... Quando você começa a matar muito ele, ele te marca e começa a vir atrás de você. Ó, cúpula de novo. Foge para a cúpula. Foge, foge, foge. Fico de fim. Aproveita para recuperar a vida. Se não der, beleza. Vamos tentar dar sua capa daqui, sei lá. Boa. Não gosto de atirar muito na mira, mas como ele está um pouco longe, aí dá para mim fazer isso aqui, né? Nossa, quase que ele me acertou aqui. Agora corre, velho. Corre que ele vai vir atrás de mim. Bora, bora, bora. Mata, 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 mata. Vai ficar para cá. Cúpula, cúpula, cúpula. Tá longe, tá longe. Não vai dar tempo de eu chegar lá, não. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Corre, 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 corre. Correi com a arma na mão muito ruim. Cheguei. Ufa. Menino. Bora, bora, bora. Toma, toma. Vai, 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 vai. Ele vai mandar outra cúpula já já, quer ver? Pera. Não vou para cima dele não. Vou recuperar a minha vida aqui, ó. Cúpula, cúpula. Onde que está? Onde que está? Onde que está? Onde que está? Vou ficar nessa aqui. Aqui eu vou morrer de qualquer jeito. Ah, não é essa aqui não. Não era essa. Matou os quatro. Matou os quatro. O que acontece agora, ó. Estava em três. Agora a gente vai voltar para cinco de novo. O cara é sacana, velho. Porque naquela hora ali não tinha nenhuma cúpula perto. Olha aí. Já vem de novo para cima de mim. Que nojento. Bora, cara. Bora. Faltam duas vidas só. Vamos lá, galera. A gente vai conseguir. Aí, acendi. Ah, quando você usa, você acende ele. Mas só que não sei se vai dar. Tem que ir atrás dele. Mas eu não vou atrás dele agora. Não vou ter que ir. Não vou ter que ir. Ah, mano. Aqui, ó. Você tem que interromper ali o caminho que ele está fazendo ali. Porque ele vai ressuscitando a vida dele. Se você deixar ele fazer aquilo ali, ó. Aí você tem que ir. Fala assim. Para você interromper o caminho da ligação. Agora, como que interrompe isso aqui? Eu vou tentar ver se eu consigo interromper. Eu vindo aqui e usando aqui, ó. Não sei se é assim, não. Mas eu fiz isso aí, ó. Eu vim para essa aqui agora. Olha lá. É isso aí, velho. Então você tem que... Quando ele aparecer aquilo ali, ó. Você corre para a torre onde está... Eita, nóis. Não vai me matar aqui não, nojenta. Sai daqui, nojenta. Sai daqui, nojenta. É muito complicado. Mas o que só me faz com que ele... Isso, mata o que doido aí. Ó, duas vidas, duas vidas, duas vidas, duas vidas, duas vidas. Vai, vai. Capa, 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 capa. Bora, galera. Bora, galera. Falta só dois, só dois. Só duas vidas, só duas vidas. Bora que a gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Uma vida, uma vida, galera. Uma vida. Eu estou em primeiro. 33 mil. Será que vai dar? Será que vai dar? Eita, cabaço. Corre, corre. Opa, Tony lá, para o local seguro. Se eu conseguir. Uma capa, uma capa. Cadê a cabeça dele? A gente tem a cabeçona. Não dá de acertar, não. Boa, acertei ainda. Dei um capa ainda. Para você ativar a torre para ela te proteger, você tem que vir e apertar lá o botãozinho lá, o meditar. Senão ela não acende. Aí você não consegue se proteger na hora que ele faz aquele imaçai, ó. Viu? Ela estava acesa aqui, ó. Protegido. Toma, 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 toma. Só capa, só capa. Só capa. Eu vou te matar agora, cê do nojento. Agora, agora, agora. Vai para o fundo, galera. Vai para o fundo, galera. Vai para o fundo, vai para o fundo, vai para o fundo, vai para o fundo, vai para o fundo. Pega. Isso aí. Pronto. Finalizamos ele. Foi demorado um paciço. Se eu dizer, galera, mas espero ter ajudado vocês. Virem aí como que eu joguei, né? Sempre ficando ali naquele localzinho onde você medita ali, recuperando sua vida. Olha lá. O nome dele, Hayato. Adeus, meu santuário, minha luz e foi-se pulsar. Descanse em paz e eu sempre estarei ao seu lado. Vamos lá, galera. Se vocês tiverem alguma tática melhor aí, galera, comenta aí como é que você faz, ó. Eu fiquei sempre aqui embaixo disso aqui, ó. Ativando o meio de tá aqui. Aí ele acende aquela luzinha amarela. E começa a encher aqui o meu EP, tá? E aí eu usava de novo ela para proteger na hora que ele dava aquele bagulho lá. E tá aqui. Ganhei mais uma caixinha. Fiquei em terceiro ainda. Meu Deus do céu, o cara passou... Ah, ele pegou uma M60... Uma M60, não. Uma M249, mano. Por isso que ele passou por mim no último. Olha lá. 44, 42 e eu com 39, cara. Mas de boa. Valeu. Vamos voltar lá. Vamos ver o que deu nessa caixinha agora. Então, galera. Esse modo promete. Só que é muito longo. Muito demorado, velho. Eu achei muito demorado. Para você conseguir ganhar uma caixinha daquela ali. Que provavelmente não vem nada dentro. Mas vamos ver o que veio aqui dentro dela. Ah, os eventos de login, galera. Não esqueçam, tá? Que vocês virem aqui, ó. Coletar aqui, tá? Vocês tem que coletar as partidas. Fazer aqui, ó. Finalizar 10 partidas no modo CS. Tá? Tem que fazer. Então, além desse modo aqui novo. Eu sei que é bacana. Mas você também tem que pegar no modo CS, beleza? Vamos ver aqui o que que eu ganhei ali. Deixa eu ver o que que é isso aqui, mano. Ah, o galera da Liga falou. Vamos ver lá o que que vira nessa caixinha. É cofre. E pacote de itens. Tá aqui, ó. Caixa de Guerlino. Vamos abrir. De novo. A mesma coisa, mano. Que veio naquela outra. Se na sua caixinha vier alguma coisa diferente, comenta aí. Beleza, galera? Esse foi o vídeo de hoje. Lá no vídeo longo aí. Não vou cortar ele. Vou deixar ele assim mesmo. Mas para vocês verem entender como é que funciona o evento. Certinho, beleza? Deixa um like aí. Compartilhe o vídeo. Eu sou Marcelo Apontes. E eu fui. She's got some nice long hair.